Oi meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Hoje eu vim trazer uma dica para a nossa saúde, tá? Durante o vídeo eu falo os benefícios, a vitamina, para que serve. Eu ensinei a fazer hoje, direto do quintal da minha casa, eu tenho esse privilégio, né? De ter um pé de banana nanica. Agora, então o cacho está pequeno, a banana está pequena, porque ele não pega muito sol, só pega o sol da manhã e bem pouquinho. Então, antes que ele comece a ficar no ponto de colher, a madurar, né? Aí eu fiz a farinha da banana verde, tá? Ele tem muitos benefícios para a nossa saúde, para o nosso trato intestinal, para a nossa mente, que ela mexe com a serotonina, né? O bem-estar, o hormônio do bem-estar. E eu ensinei a fazer, desde colhendo algumas bananas verdes lá no pé, assando, batendo no liquidificador e peneirando, e depois conservar num vidro de conserva, tá? Eu hoje estou sem o vidro, então é só para mostrar mesmo como faz essa farinha. Então, se vocês gostarem da ideia, da dica, deixem um like para mim, comentem, porque o YouTube é um computador, ele entende. Quanto mais like, quanto mais comentários, eu estou agradando o meu público e vai indicar para mais pessoas e eu trago novos conteúdos, tá bom? Então, bora lá para o preparo dessa farinha de banana verde. Então, o ingrediente é apenas banana verde e a quantia que vocês quiserem. Eu peguei pouco lá no quintal, né? Mostrei o vídeo aí para vocês, eu colhendo. Eu tenho privilégio de ter uma bananeira no quintal, né? Mas vocês encomendam na quitanda, na feira, tá? Aí vocês pegam, tem aquele onde fica a florzinha, né? Eu tirei, é uma coisinha preta. Aí corta a ponta. O problema da banana verde é a nódoa, que eu pesquisei no Google, né? Nódoa que faz mancha, sabe? Isso aqui é a minha tábua, eu só uso para ela. E o mandolim também, ó. É tudo da banana verde isso aqui. Eu já coloquei em água sanitária, não sai. Aí vocês riscam assim, para facilitar descascar, ó. Vai cortando assim, de comprido. Faz uns talhos. Eu passei óleo na faca, para colher e para descascar. Diz que não gruda tanto, né, aquela cola. Aí arranca assim, ó. Ela é dura que nem casca de maçã, viu? Ela não tem gosto de banana, porque ela não contém açúcar ainda aqui nessa fase. E quais são os benefícios da banana verde? A farinha da banana verde. Porque no meu canal já tem biomassa com banana verde. E você põe no lugar do creme de leite. É muito bom. Então, a farinha, ela contém triptofano, amido do bem. Ela diminui a diabetes, depressão, vitamina B6. É bom para o trato intestinal. Ela só tem benefício. E agora, por que farinha? Porque ela conserva mais, preserva. Depois que vira o pó, a gente vai levar para assar. Aí, conserva num vidro, num vidro limpo, tá? Ela fica assim. Aí, quem quiser, vai pondo na água com sal. Porque senão ela escurece, né? Faz paio assim. Fica mais fácil descascar as peças. E vou fazer ele assim com todos. E corta o fininho no mandolim. Para assar, batendo no liquidificador do copo seco. E peneirar. Tá? Então, isso aqui eu vou fazer em todos assim. Descasquei todos. Ficou assim. Agora, eu pego o mandolim, o cortador. E vamos fatiar. A banana aqui de casa tá pequena. Porque é onde tá o pé. Não pega muito sol. Só um pouquinho de manhã. Então, ele não desenvolve muito. E logo já vai amarelar, né? Então, antes que amarele essa penca. Eu resolvi fazer. Eu não falei onde usa essa farinha da banana verde. Você pode fazer torta, lingau, bolo, pão. Você põe uma colher, duas colheres. No feijão, no arroz. Onde você quiser colocar. Não faz mal. Como diriam os antigos, né? Se não fizer efeito, mal também não vai fazer. Não tem efeito colateral, tá? Ele mexe com o trato intestinal. A parede do intestino. Então, vou terminar. Fazer todos assim. Espalhar aqui na forma e levar. Pra assar. Não tem um tempo. Ele vai ficar sequinho, soltinho. Dourado. Aí já tá pronto pra bater no liquidificador. Identificador e coar. Peneirar. Já fiz com todos. Aí o que eu vou fazer? Vou passar pra essa forma aqui. Colocando assim. Rodelinha por rodelinha. Ela tá bem fininha. E se sobrar aqui, faltar forma, põe na outra forma. Meu forno já tá ligado. Eu vou assar entre 25 a 30 minutos. Mas eu vou vendo se ele dourar antes com 20. Aí você tira, né? Então, é um trabalhinho de quebra-cabeça. Vai colocando. Porque, como eu falei, o meu não tá muito desenvolvido, né? Logo, logo ele já fica no ponto de colher. Então, eu vou fazendo assim com todos e colocar no forno. Tá bem grudadinho um no outro. Ficaram assim. Bem espalhadinho. Agora eu vou pôr no forno. E já tá esquentando lá. Depois que eu cortei no mandolim. Eu fiz em duas etapas. Então, um passou um pouquinho do ponto. Mas não tem problema, tá? Ele fica sequinho, ó. E eu também fiz um pouquinho na airfryer. Tá? 20 minutos na airfryer. E aqui foi quase 30. 28 minutos. Tá? Na airfryer, 20. E aqui, 180. Uns 28 minutos. Vai vendo. Pra não passar aqui nenhum meu, tá? Uma etapa deu certo. A outra passou um pouquinho. Aí, agora, vamos bater no liquidificador. E agora, eu vou bater. Agora, bati. Peneirar. Fica assim. Volta aqui o que sobrou. Vou bater o restante. Bateu no liquidificador. Peneirar. Vai ficar uma sobra, tá? É normal isso. Aí, qualquer coisa, conforme o volume, bate de novo. Mas sempre vai sobrar um pouquinho. Então, se vocês procurarem no Google, acho que tem uns 20 benefícios para a mente, né? Depressão, ansiedade, para diabetes, para o trato intestinal. Eu sei que são vários benefícios para a saúde, né? Que ele contém amido do bem. E não contém o açúcar ainda da fruta. Então, ele não tem gosto de banana. Pra quem não gosta da fruta banana, ele não deixa aquele sabor de banana ainda. Porque ainda tá verde, né? E o pessoal da roça, ainda hoje, come banana verde cozida como batata. Cozinha até no feijão. Ele fica com consistência de batata, porque ele tá firme ainda, né? Aí, peneira bem assim, ó. Conforme for. Se você tiver um processador pequeno, aquele de... Miniatura, né? Mini processador. Aí, termina de peneirar assim. Tá certo? Esse é mais pra vocês terem uma noção, olha. Aí, aqui eu vou pôr aqui pra mostrar, pra tirar foto, né? No final do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que é um remédio. Um remédio caseiro, né? Continuação daqueles mingau que eu fiz de cachorro. Mingau levanta defunto, né? E eu quero mandar um abraço para Rita Bravin, do Texas, Estados Unidos. A Mônica Herzog, da Suíça. E José Leandro, lá de Portugal. E especial para Andréia, aqui da minha cidade, que me convidou para dar aula de uma receita vegana lá pra umas 15, 16 pessoas da turma da Igreja Adventista. Então, um abraço pra vocês todos e até o próximo vídeo, galera. Tchau! 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 O que é isso?